Música Rapaziada, essa questãozinha aqui é bem bacana, ela fala assim O valor da expressão 2 elevado a 1 quarto vezes 2 elevado a 3 quartos mais 3 elevado a meio vezes 3 elevado a 2 meios quanto vai ser isso daqui? Ele dá as alternativas Raiz de 2 mais 3, 11, 13 e 85 Quando você pega uma questão assim, você fala Ih, rapaziada, tem um expoente ali em forma de fração deve ser a letra A, mas calma, toma cuidado para você não cair em pegadinha porque se liga só, aqui você tem bases iguais e multiplicando o que você faz? Você vai repetir a base, que nesse caso é o 2 e você vai somar os expoentes, os expoentes são o quê? 1 quarto mais 3 quartos, beleza? Mais, e o que vai acontecer aqui? Nessa parcela você também vai fazer a mesma coisa Você vai repetir a base igual que é 3, porque ela está multiplicando o ponto 3 e somar os expoentes, ou seja, você vai somar meio com 3 sobre 2 Perfeito? Quando você faz 1 quarto mais 3 quartos, isso dá 4 quartos, não é verdade? Então você tem aqui 2 elevado a 4 sobre 4 E quando você tem esse carinha aqui, você tem 3 elevado a quanto? Meio mais 3 meios, isso vai ser 4 sobre 2, não é verdade? Eu coloquei isso aqui Agora rapaziada, se liga só, 4 sobre 4 dá quanto? Dá 1, então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1 Mais, aqui ó, 4 dividido por 2 dá 2, então isso é o mesmo que 3 elevado a 2 Só que quanto é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2 Quanto que é 3 elevado a 2? Isso é 9 E aí quando você faz 2 mais 9, isso dá 11 O que bate pra gente, o gabarito da questão, que vai ser a letra B de bola Curtiu essa questão, rapaziada? Então foi o seguinte, deixa o like aí Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva Compartilha esse link para que mais pessoas possam conhecer a matemática Vamos juntar-se, até a próxima Tchau, tchau Tchau